Oi gente, tudo bem? Visual novo, né? Mas, falando visual, mas hoje eu vim falar outra coisa. Não é tão relacionada a arte, ao canal, a cenografia em si, mas eu acredito que esteja um pouco relacionado mais ao tipo de trabalho que a gente faz, que eu faço, ou que vocês fazem. Então, para quem me segue no Instagram, sabe que além de trabalhos com cenografia e arquitetura, eu também sou tatuador e ilustrador, né? E a minha outra rede, o Instagram, que eu não uso nenhuma outras redes, né? Eu uso só o Instagram e o YouTube. Eu foco mais nesses trabalhos visuais, né? De tatuagem e de ilustração. Inclusive, se vocês quiserem me seguir lá, tá aqui embaixo no perfil o nome do Instagram. Mas é arroba Marcos Odiniz. Marcos com U Odiniz. D-I-N-I-Z. Mas enfim, então, e aí eu tenho, não só eu, mas eu acredito que todo mundo que trabalha nessa área demora um pouco para encontrar o seu próprio estilo. E aí até encontrar o que você, a sua forma mais, digamos, um estilo que você goste mais, você sinta mais confortável e goste de desenvolver melhor, demora um tempo, assim. E algumas pessoas, às vezes, não encontram o seu próprio estilo e preferem ficar transitando entre um estilo ou outro e fazendo os diversos tipos de trabalho, coisas diferentes ou que não necessariamente tenha uma... fique fixo em um... te defina em uma comunicação única. Que você vai ver o que ele trabalha, a pessoa vai remeter. Nossa, parecem os trabalhos que aquela pessoa faz. Eu trabalho muito com aquarela e ilustração em Nanquim, né? Mas tudo isso daí para falar que esses dias eu recebi uma mensagem na... Nossa, chutei aqui. Esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram pessoal, no Instagram em DM, né? Em inbox, falando que... Eu tento divulgar meu trabalho... Perguntando por que eu tento divulgar meu trabalho, mas eu não comercializo ele, não tento vender minhas ilustrações. Ou fico fazendo só coisas muito simplesinhas, não fico... Não fico tentando fazer trabalhos elaborados, que ficam fazendo... Que bombam bastante no Instagram, né? Que às vezes você vê... Se você circula por muitos desses perfis, você vê que muitos deles tem uns estilos... Vai passar um helicóptero agora. Tem uns estilos bem elaborados de desenho, de estilos de ilustração com aquarela e desenho. E todos eles muito bons, tem trabalhos muito legais mesmo. Mas eu fiquei... Normalmente, quando eu recebo esse tipo de comentário, antes, pelo menos, eu me incomodaria. Hoje em dia, já não ligo mais tanto, não. Tô preocupado em pagar minhas contas e fazer alguma coisa que eu quero, não que os outros estão preocupados em fazer. Mas, eu digo isso daí muito mais... Não sei. Isso daí, eu digo pra mim hoje, refletindo isso e pensando nas pessoas que estão começando a desenhar, sabe? Eu acho que quando você encontra um estilo de desenho e você não se estabiliza... Não que você esteja estabilizado na área ou com o que você faz, mas você se sente confortável fazendo aquilo, não se importa em fazer outras coisas, não tem problema você não ser grande, você não ser pequeno, você não ser grande, você ser um ilustrador pequeno ou ser uma página pequena mesmo no próprio Instagram de divulgação. Eu acho que quando... O seu trabalho vai dizer muito não quem você é, mas sim o que você está tentando com isso, sabe? Não é só porque eu faço trabalhos que hoje, eu acho que dá pra considerar que são alguns estilos mais simples, tem algumas coisas bem elaboradas, mas a grande maioria eu tento fazer do modo mais simples possível. Não tem água. Não significa que eu tenho que tentar fazer trabalhos mais elaborados ou tentar copiar o que as pessoas estão fazendo de trabalhos em desenho pra bombar ou conseguir mais seguidores ou conseguir mais pessoas me acessando, porque... Não posso ser hipócrita de falar de que eu não queria, né, que mais pessoas me seguissem, mas... Aquele negócio... A custa de quê, sabe? Não quero. Não quero ficar preso dentro de uma coisa que eu não gosto de desenhar ou simplesmente que não... Ai... Vou ficar desenhando de um jeito que eu não gosto de desenhar, tô fazendo só pra ganhar visualização ou conseguir mais pessoas me acessando. E aí, depois, eu fico... Se eu começo a fazer as coisas que eu realmente gosto ou trabalhos mais focados no que eu quero, as pessoas vão acabar saindo ou não. Então, tipo... É... Assim... Visualização e seguidores, principalmente nessa área de artes, é... Não paga a conta, tá? Uma pessoa curtindo o seu perfil não paga a conta. É raríssimo os casos de pessoas que são patrocinadas ou recebem alguma coisa por estar postando no meio de artes. que geralmente posta e ganha muitos seguidores fazendo trabalho em artes, é... São quem faz patrocínio no Instagram ou por algumas páginas de artes, né? Não sei se vocês já viram essas páginas que tem tipo um milhão, dois milhões de pessoas seguindo, um... Sei lá, 160 mil. Páginas grandes que postam muita coisa de artes, principalmente que não são artes delas, né? Mas toda vez que eu posto se eu posto alguma coisa, uma foto, um desenho, uma ilustração, espera cinco minutos e você vai ver. Geralmente, os dois, três primeiros comentários não são de pessoas que me seguem ou que curtem o meu trabalho. São dessas... São de pessoas que não seguem ninguém, são de páginas tipo de pessoas que não seguem ninguém, podem duas, três fotos postadas, seguem umas 15 pessoas ou páginas, recomendando, ah, adorei o seu desenho, me manda... Manda DM pra tal lugar pra divulgar o seu trabalho. E aí você manda pra DM pra esse lugar porque você acha que é da pessoa, aí a pessoa responde pra você, ah, então tá, você quer que eu poste? Então é 15 dólares uma postagem, 30 dólares duas postagens, é 45 dólares duas postagens e um story. Então... E aí eles falam, né? E eles mandam... Qualquer dia deles eu vou postar uma... Eu vou fazer isso daí só pra você e vou postar no stories pra vocês verem como é que funciona. Mas aí, na realidade, você não tá divulgando o seu trabalho pras pessoas que te acharam organicamente, gostaram do seu trabalho e vão consumir de alguma forma, né? Muitas das pessoas que me seguem, eu sei que eu não sigo de volta, mas é exatamente porque eu uso minha plataforma pra trabalho, eu não uso pra ficar postando coisas pessoais ou qualquer coisa do tipo. Não é uma rede pessoal, uma rede de trabalho. Mas as pessoas que me seguem, muitas vezes me seguem porque gostaram do que eu faço, gostam de alguma coisa específica que eu fiz ou gostam do meu estilo de trabalho e muitas das pessoas eu já fiz até trabalho juntos, já prestei trabalhos pra elas. Então, eu prefiro ter poucos seguidores e ganhar eles organicamente dentro da proposta do que essas pessoas gostam de ver no que eu faço, não eu fazer dentro do que elas gostam. Elas gostam de mim pelo tipo de trabalho que eu faço e ser um potencial cliente do que eu realmente mudar o meu estilo só pra poder tentar conseguir mais seguidores que às vezes nem são seguidores que vão conseguir me trazer algum retorno direto, né? me trazer algum retorno direto e de forma mais efetiva. Então, pra quem trabalha com artes e assim, eu trabalhar com artes mesmo realmente vai fazer estamos em 2022 vai fazer uns cinco anos não, uns seis anos mais ou menos que eu trabalho diretamente com artes dando aula de pintura trabalhando com tatuagem ilustração vai fazer efetivamente de seis de cinco a seis anos mas eu estudo pintura e artes vai fazer já eu tenho vou fazer 32 anos esse ano vai fazer pelo menos uns 20 anos então não é uma coisa que depois de 20 anos eu vou precisar me adequar achar que eu tenho que me adequar ou que as pessoas querem ver por conta de ai, preciso de mais seguidores eu sei que eu tô no Instagram e no YouTube postando vídeos de artes relacionados mas eu não antes e hoje ainda mais eu não sou de digital influência eu não quero ser de digital influência eu faço o meu trabalho que eu faço e eu posto o que eu gosto referente ao meu trabalho se as pessoas quiserem comprar alguma coisa de mim em relação ao que eu faço eu vou fazer se a pessoa quiser encomendar um desenho pra uma tatuagem quiser fazer uma tatuagem comigo ou quiser alguma pintura um quadro ou alguma arte digital alguma comunicação visual algo do tipo relacionado eu vou fazer os meus trabalhos estão aí pra mostrar o que eu faço e o que eu consigo entregar pra pessoa né mas se ela quiser chegar pedir alguma coisa que eu realmente não entendo e não faço eu não vou ficar fingindo pra pessoa que eu sei fazer e tentar vender aquilo sabendo que eu não sei fazer e que eu possa estragar a expectativa de uma pessoa em relação a isso de receber um trabalho que ela não gostaria de receber ou que não era bem aquilo que ela tava pensando é e ainda mais indo um pouco mais além assim nisso em relação a ser a divulgação você vê que pra divulgação é página divulgando página é um artista de desenho divulgando outro artista de desenho no final das contas o artista que tá vendendo ele é o mesmo que tá comprando o cliente realmente que é uma pessoa que não tá relacionada à arte que iria ser o cliente final aquela pessoa que você tá tentando atingir você não atinge porque essa pessoa ela não tá interessada em ficar seguindo páginas de arte no geral né tô generalizando eu sei disso ela vai seguir aquela página de arte ou algum artista em específico em artes que eu tô falando tá no trabalho no que eu me proponho a fazer quando ela tá precisando daquilo depois disso pode ser que ela não siga mais ou pode ser que ela siga mas não preste mais tanta atenção mas ela só vai seguir no momento que ela estiver precisando daquilo quando ela estiver procurando um tatuador ela vai seguir alguns tatuadores dos estilos que ela gosta quando ela quiser fazer um presente diferente pra alguém ela vai seguir pessoas em relação àquilo mas no geral quem tá divulgando e vendo o trabalho diariamente de alguém que trabalha com arte é um outro artista que também tá fazendo a mesma coisa tentando divulgar o seu trabalho e ainda mais né aqui no Brasil pelo menos assim né tipo um divulgando o outro um vendo o outro mas a grande maioria por exemplo das curtidas e dos comentários que eu recebo são de páginas que não são brasileiras de pessoas que não são do Brasil que pela 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 quantidade de mensagens e o como que é funciona pelo menos no Instagram essa esse não esse acesso mas essa dinâmica né das pessoas conseguirem ter acesso e chegarem a mim a impressão que eu tenho que quem quem vê mais isso são pessoas de fora do que daqui então pra que que eu vou ficar tentando fazer mudar o meu estilo tentar fazer de uma forma diferente pra conseguir acessar mais pessoas e no final das contas essas pessoas que eu tô acessando nem daqui são vai ser muito mais difícil conseguir com que essa pessoa consuma o meu material de uma forma direta que me é ela tá consumindo visualizando mas ela não tá me dando benefícios ela não tá me ajudando ela não tá me me remunerando pelo trabalho que eu tô fazendo é muito melhor eu fazer meu trabalho do jeito que eu faço de uma forma que eu consiga acessar alguém que me remunere porque tudo que eu faço até hoje é sei lá em 95% dos casos em muito mais porcentagem das coisas que eu posso são coisas que eu pago do meu bolso faço e não tá sendo remunerado alguns são mas não são todos então pra quem trabalha com arte e pra quem acha que você tem que mudar o seu estilo ou pra quem tá começando a fazer alguma coisa em relação a pintura arte tatuagem qualquer coisa faz o seu tempo faz o que você acha que você tem que fazer faz do jeito que você gosta de fazer óbvio a gente sempre vai escutar palpite de todo mundo porque a partir do momento que você começa a fazer alguma coisa você posta qualquer coisa seja lá em relação ao que for seja em relação a desenho ou qualquer outra coisa isso é um dos motivos que eu não posto quase nada da minha vida pessoal nas minhas redes é porque quando você posta alguma coisa sempre vai aparecer alguém que você conhece ou que você não conhece normalmente alguém que você conhece querendo dar palpite naquilo que você tá fazendo ou querendo dar dica querendo fazer um sei que lá só que na maioria das vezes quando você tá postando aquilo é porque você sabe o que você tá fazendo você já pesquisou você estuda sobre aquilo então se a pessoa tá te dando a dica é muito mais fácil você se bodiar do que realmente você conseguir absorver aquilo que a pessoa tá falando então tenta fazer do seu jeito não fica se preocupando e pra quem tem o costume de ficar entrando na rede das outras pessoas e ficar dando dicas sendo que a pessoa não sabe nem do que ela tá falando ou que ela não é dessa área ou entende mais ou menos porque já viu alguém não sei o que lá não faça isso porque às vezes você tá fazendo isso pra uma pessoa que ela já tentou aquilo ela tá tentando de outra forma ela já tentou aquilo um milhão de vezes não deu certo porque trabalhar com arte não é uma coisa trabalhar com qualquer coisa na verdade hoje em dia mas com arte principalmente que não é um mercado grande é um mercado muito de nicho e hoje em dia quem faz arte porque tudo tudo se copia todo mundo faz igual todo mundo pode fazer tem a possibilidade de fazer daquele mesmo jeito com a maior perfeição que puder então isso frustra a pessoa que tá fazendo o trabalho você que tá indo lá ficar dando dica por que você não faz isso por que você não faz aquilo por que não sei o que lá ai gostei ai não gostei é o apoio ele funciona de um jeito diferente ele não é você ficar indo lá e dando dica você dar dica não vai ajudar nada a pessoa é o apoio que você tem que dar é consumir essa pessoa não quer postar você não precisa postar mas se você achar que tem alguma coisa que você goste ou que possa te ajudar sei lá pra dar um presente pra alguém ou ai você precisa fazer algum trabalho ou alguma coisa você sabe que aquela pessoa pode te ajudar porque ela tem conhecimento de arte sei lá consulte a pessoa às vezes ela vai te dar uma consultoria que seja você paga consultoria ou você compra ela pra poder ela fazer um trabalho de arte pra ajudar você em algum trabalho ou em alguma outra coisa indica a pessoa quando alguém perguntar não fica atrás dela dando dicas de coisas que às vezes ela já sabe disso que você tá falando e a pessoa ainda é obrigada a ficar tipo ai é nossa que legal ou fica aquela situação de tipo a pessoa tá tendo que explicar pra que já tentou e o que tá tentando agora as pessoas são diferentes cada trabalho é uma coisa cada coisa é uma coisa então não seja essa pessoa quer ajudar ajuda financiando o artista não ajuda dando palpite que palpite a gente recebe toda hora e não é pouco sério se eu mostrasse pra vocês o tanto de palpite que eu recebo dos trabalhos que eu faço das coisas que eu faço em qualquer coisa é impressionante sei lá de 350 pessoas que me seguem 300 deve ser artista porque é muita gente dando palpite então é isso então se você tá seguindo nessa área tá começando ou quer começar vai no seu tempo faz o que você quer fazer não tenha medo de ficar mudando diversas vezes é uma hora você vai se encaixar dentro do que você gosta e no que você se sente bem e siga nisso no que você se sente bem e invista não fique esperando que aconteça sozinho vá fazendo é isso espero que acredito que se foge um pouco um pouco bastante do tema aqui do canal mas eu acho que ainda tá dentro de artes então se relaciona obrigado se você escutou até aqui e me sigam no instagram né se vocês quiserem ver os outros trabalhos que eu faço e até mais tchau 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 tchau